Boa noite a todos, uma noite de primavera, mas com um jeitinho, uma sensação de inverno ainda. Vamos então dar início a nossa reunião aqui no Centro Espírita Fiburguense. Mais uma vez, estamos todos juntos procurando entender e compreender os ensinamentos e os conhecimentos necessários para nossa evolução, nossa perfeição. Vamos dar início fazendo a nossa prece de início para dar prosseguimento aos trabalhos. Deus nosso Pai misericordioso, assim agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade, por mais este momento de existência que estamos aqui presentes, tanto em corpo quanto em espírito, para, mais uma vez, darmos-nos a oportunidade de refletirmos sobre os reais valores da vida, da existência e os conhecimentos e sentimentos que precisamos trabalhar, desenvolver, aprimorar para o nosso crescimento espiritual. Que aqueles que não puderam estar aqui conosco nessa noite fisicamente, possam ser lembrados em nossos pensamentos e possam também receber as boas vibrações, que as ideias, os pensamentos e os conhecimentos que irradiam desse espaço físico que aqui estamos, através das nossas ideias e pensamentos, possam ser alcançados por eles. Obrigado, Senhor, e que possamos dar início a mais uma reunião de despertamento, de transformação e de conhecimento da realidade tão necessária para a nossa vida, para a nossa caminhada evolutiva, e que assim seja. Teremos hoje o tema de início com a Deide, O Homem no Mundo. Boa noite. Noite fria, né? Muda a estação, a gente se empolga e o frio permanece. Mas isso é bom, porque aí exercita também a nossa fé, sair de casa nesse domingo, e um domingo bem especial, né? Porque temos uma data que nos envolve a todos como espíritos, como almas encarnadas, que ainda temos que passar por esse processo de eleger representantes, para que eles possam produzir dentro da nossa sociedade algo que seja para o bem comum, porque política é isso. Política é uma palavra que é originada do grego, que vem derivada de polis, que é coisa pública. E a política é algo exercido pelo bem da coisa pública, ou seja, pelo bem de todos nós. Então, exercer política é algo que nos envolve a todos. E que nós precisamos tomar consciência de que estamos inseridos nesse processo. não tem como dizer eu não me envolvo com política, eu não quero saber, tudo é corrupto, não quero saber disso, não há possibilidade de nós humanos encarnados usarmos essa saída ou essa escapatória, porque estamos todos inseridos nesse contexto. se política é algo que se atua em prol de uma sociedade, de um conjunto de pessoas, esta mesma sociedade, esse conjunto de pessoas, pessoas é constituído por cada um de nós. e o espírito precisa ainda, nós aqui, hoje encarnados, precisamos ainda passar por esse processo, porque na evolução espiritual estão contidas todas essas caminhadas por diversos mundos, diversas casas, diversas moradas do pai. Então, a condição de estarmos encarnados é um momento fantástico de exercitarmos sim a política. Exercitarmos a vontade de atuar para transformar aquilo que não está bom. A gente ouve a vida inteira que nós devemos, nossos pais nos ensinam e depois nossos professores e depois a vida nos ensina, que a gente precisa exercitar a política da boa vizinhança. Todos nós. Já ouvimos e já falamos isso muitas vezes, né? O que será exercitar a política da boa vizinhança se não fazer com que os nossos interesses fiquem para par com o interesse do outro, com o interesse do vizinho, para que a gente consiga equilibrar os nossos conflitos de interesse, os nossos desejos antagônicos, né? Porque às vezes a gente quer uma coisa e o vizinho quer outra. Como é que a gente concilia isso? E ver se isso não é aquilo que nós precisamos levar para um ambiente maior, para um ambiente de uma cidade, de um país e do nosso planeta. não há como nós nos esquivarmos. Não quero participar da política. Como não? Você respira, é político. Nós comemos, exercitamos a política. Comer é um ato político. Porque quando escolhemos o nosso alimento, estamos exercitando política. política. Porque se não queremos comer produtos industrializados, jogados, na verdade, assim, para que nós consumamos mais do que devemos, hoje nós estamos consumindo três vezes mais do que o planeta pode nos dar. E o que é isso, se não uma grande trajetória empresarial, institucional, para que a gente faça isso mesmo, consuma. Então, quando eu digo comer é um ato político, o que a gente está pensando? Que a gente pode começar a exercitar uma política de boa vizinhança. Começamos a comprar e a utilizar os produtos dos pequenos agricultores, aqueles que ficam perto de nós, aqueles que nós podemos controlar, observar, auxiliar. Nós não podemos fazer? Podemos. E quando fazemos isso, estamos exercitando política. Quando nós vemos algo que não está certo, que não está coerente com os princípios da ética, da moral, a gente precisa atuar sobre isso, precisa falar sobre isso. Então, digamos que a gente mora ao lado de alguém que está traficando drogas. e nós conhecemos a família dessa pessoa que está começando. Aquele jovenzinho que perdido está começando a fazer isso para uso próprio e que a gente sabe depois onde isso vai parar. Nos calamos, fechamos as nossas janelas e dizemos que não é comigo, não é meu filho, não é meu sobrinho. Ou nós batemos, falamos, vizinha, vi uma situação que acho que não pode continuar sem que você saiba, você me perdoe, me desculpe a intromissão, mas eu acho que isso é uma coisa que diz respeito a todos nós. É algo da nossa alçada, sim. Isso é um ato político de instrução, de educação. Gente, hoje nós exercitamos o nosso direito de cidadania, mas muitos de nós talvez ainda não percebeu que não estamos fazendo política na sua essência. Porque ainda entre nós, entre muitos de nós, entre várias das nossas relações, temos ainda aqueles que votam no candidato por interesse pessoal. Ou votam porque é melhor votar nesse porque senão aquele entra e aí é que ele não vai fazer aquilo que eu preciso que faça, etc, etc. Volto para anular, volto para tirar um e não porque consultamos, porque acompanhamos o desempenho daquele candidato durante a sua trajetória e acreditamos que sim, ele pode fazer algo que influencie no bem comum. Durante toda a codificação, Kardec, que foi um educador, que aliás amanhã é aniversário do seu nascimento, ele nasceu no dia 3 de outubro de 1804, numa enfervescência na Europa extremamente política, extremamente revolucionária, acabaram de sair da Revolução Francesa, estava tudo em ebulição e ele em toda a codificação tratou de temas absolutamente políticos, de uma coragem e de uma sabedoria para fazer as perguntas certas que dariam as respostas que nós, ainda hoje, precisamos nos instruir muito delas para saber o que é exercitar política. e Kardec fala disso com a maestria e traz para nós os caminhos como faço, como devemos fazer, como devemos atuar, está tudo aqui. No homem, no homem, no mundo, os espíritos vão dizer um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor, implorando a assistência dos bons espíritos. Não deixai que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Elevai vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós as disposições favoráveis, lançarem profusão as sementes que devem germinar os vossos corações, para neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Fostes chamados ao contato de espíritos de naturezas diversas, de caracteres antagônicos, não me lindrai a nenhum daqueles com quem vos encontrardes. Estáis sempre alegres e contentes, mas com a alegria de uma boa consciência e a aventura do herdeiro do céu que conta os dias que o aproximam de sua herança. O que é? Estar em contato com essa vontade de purificar mesmo o nosso coração para que a gente possa conviver no mundo. Os espíritos instruem a Kardec logo no início dos seus trabalhos e dizem a ele ânimo, perseverança, porque você vai encontrar antagônicos, ferrenhos, inimigos, críticos, que vão dizer que tudo isso não está certo, que não é legal, que não é bom, que isso tudo é falácia. Persevera, porque o que temos para dizer é algo que vai ampliar, vai abrir os olhos da humanidade para que ela sim agora consiga, nesse momento, que é o momento propício, consiga atingir o seu grau de maturidade para exercer a nossa cidadania. mas antes de cidadania, temos que ser seres políticos, por quê? Porque somos seres de relação, porque o espírito só evolui no contato com o outro, e esse contato com o outro nos permite aqui e agora fazer isso que nós estamos fazendo, poder olhar para cada um e dizer, olha, mesmo que o seu interesse seja contrário ao meu, se o seu interesse for bom para a sua comunidade, eu fico com você, apoio você. Porque eu preciso abrir mão dos interesses próprios em prol de uma comunidade, em prol de um bem maior. E nada mais é do que isso. O que é exercer o amor e a caridade se não ter a coragem de abrir mão dos nossos interesses? O dia de hoje foi marcado por muitas expectativas, por muitas discussões. Nós chegamos mais cedo aqui e o assunto aqui era isso. Era percentual, era quem vai... Isso é natural porque estamos nesse momento aqui. O que é que o espírita não deve fazer? É trazer para dentro da casa espírita as suas posições partidárias. Mas não significa que não vamos falar de política. como não falar se somos seres políticos? Se somos pessoas que juntas vão crescer para fazer uma boa política. E precisamos um do outro justamente para vermos isso, a nossa diferença. Onde é que você pensa que eu não penso igual, mas o que que você tem como argumento para que eu pense? Vamos exercitar isso. É no exercício das nossas conversas, das nossas discussões, das nossas aparas que nós vamos conquistar essa evolução, esse progresso. Temos tantas coisas para ver sobre o que fazemos quando estamos tentando nos colocar no mundo com esse aviso dos espíritos de que a gente precisa buscar a perfeição e isso se dá nas relações. Nós temos que cuidar do meio ambiente. Que é algo que ainda que não se falasse lá na época de Kardec, mas ele já estava preocupado com isso, nós hoje temos muitos dados. E também não podemos falar, bom, isso aí é muito grande para mim, não dá para mexer com isso não, gente. É grande demais, é a camada de ozônio, é desmatamento não sei aonde, não podemos, podemos sim. E a gente pode também começar pequeno, miudinho, perto de casa. Justamente nesses pequenos passos de que o homem no mundo está ali para isso. A evolução é do espírito, mas ela só se dá com as nossas encarnações e reencarnações. A questão 132 fala da finalidade, qual é a finalidade da encarnação. Então, a resposta deles é Deus impõe a encarnação com o fim de levá-los, de nos levar à perfeição. Então, nós já sabemos, já vimos isso. A questão 573 pergunta, parece uma mesma pergunta, em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Lá era a finalidade. aqui é missão dos espíritos encarnados. E eles vão responder, instruir os homens, ajudá-los a avançar, melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais. Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão como aquele que governa ou aquele que instrui. Nada mais político. do que isso. Olha que resposta. Eles estão dizendo para que a gente mexa, inclusive, influencie nas instituições. Nós não achamos que o legislativo está eivado de corrupção? Achamos. E o que fazemos para influenciar contrariamente nós, espíritas, nós, cristãos? Nós achamos que os judiciais têm muita coisa errada, estão andando por linhas tortas. E o que fazemos? O executivo, nós todos conhecemos no momento atual do nosso país e sabemos também que a nossa influência é importantíssima. E o que fazemos? Essas perguntas é para que nós levemos para casa para refletir. O que estamos fazendo para influenciar positivamente junto todas essas camadas sociais? Como estamos instruindo e a instrução aqui não é só dos filhos que estão sob nossa responsabilidade, nós instruímos o vizinho, nós instruímos um irmão, nós instruímos um sobrinho, o filho do sobrinho, o neto. Nós instruímos a todo tempo, nós instruímos o feirante e ele nos instrui quando nós trocamos informações um com o outro no sábado, quando perguntamos que produto é, de onde vem, tem agrotóxico, não tem agrotóxico? Isso é nos instruir. Mas por que que você trabalha com esse agrotóxico? Não pode trabalhar com uma coisa mais leve? Isso é instrução, é assim que nós vamos influenciando o nosso meio, através da educação, através dos nossos exemplos. Olha, eu tenho muito que aprender com vocês todos e todos nós temos a aprender com todos. Nós não estamos isolados, o homem no mundo não está isolado. A perfeição, como disse Cristo, encontra-se inteiramente na prática da caridade sem limites, pois os deveres da caridade abrangem todas as posições sociais, desde a mais ínfima até a mais elevada. O homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade. Somente no contato com os semelhantes, nas lutas penosas, ele encontra a ocasião de praticá-la. Então, é nesse momento de relação. E esse momento de relação é o que estamos vivendo hoje. Independente de quem seja amanhã o nosso novo governante, precisamos estabelecer com ele e com toda a sua equipe, com todos os que vão compor a Câmara, uma relação de influência, de lado a lado. Precisamos atuar, precisamos estar perto, estar junto, precisamos, porque a gente fala muito assim, eu tenho que cobrar, tenho que cobrar, não é só a cobrança, é o que levamos para ele. e não é um pedido para calçar a rua, porque isso é feito desde o tempo dos coronéis. Calçar a rua é obrigação deles, é obrigação do governo. Colocar, botaram, essa semana, botaram na nossa rua uns baldes de lixo, que era um pleito antigo. Isso é obrigação, isso não é um presente que estão dando. Abrir creches, aumentar o salário dos professores, valorizar a classe de professores que são a base da nossa sociedade, são eles que vão trazer para as nossas crianças uma consciência, mas é preciso que eles tenham primeiro condições para isso. Reduzir salário de professor é justamente o que a nossa sociedade hoje vê como sendo ainda uma moeda de troca, uma barganha para que pessoas, quanto mais ignorantes melhor. Porque aí, enquanto isso, estão ainda, lamentavelmente, nos governando pessoas que apostam na ignorância. E nós estamos aqui fazendo o que? Estamos aqui aprendendo que nós precisamos combater isso com amor, com caridade. É no combate positivo que nós vamos mudar isso. O progresso individual é legítimo, eu quero progredir, mas eu não vou fazer isso nunca sozinha, nenhum de nós vai. Precisamos progredir juntos, porque ninguém vai ser feliz com um sujeito do lado infeliz. Não podemos ser felizes sabendo que tem crianças que estão fora da escola, que estão sem alimento, que não tem, às vezes, vão para a escola porque lá tem o alimento. sim, isso é política, isso é influenciar para que nós tenhamos uma sociedade melhor. Não podemos jamais repetir essa frase de que eu não me envolvo com política. E me envolvo, sim, dessa forma, exercitando a nossa moral, exercitando aquilo que queremos de melhor para todos nós, influenciando, sim, positivamente nas nossas relações, por onde quer que a gente passe. Pegou um ônibus, sentou, alguém puxou conversa, vamos falar sobre política, sim, vamos falar o que é bom para nós, sim, vamos influenciar, sim. Eles esperam isso de nós, Deus espera isso de nós. Nos colocou aqui, nos deu a oportunidade de passar por aqui, onde ainda de dois em dois anos temos que ir às urnas e ainda vemos e às vezes até muito próximo de nós, gente dizendo eu vou arrastada para lá, não sei o que fazer, não vai não. Vai feliz porque ainda é um momento único na nossa vida de exercitar um poder que nós temos de fazer algo. Ah, mas todo ano é igual, não muda nada. Sim, a gente está vendo isso acontecendo porque também nós, se olharmos lá bem no fundo vamos ver que nós não estamos mudando muito não. Por quê? Porque precisa de coragem, precisa de menor preguiça, não sei como é que fala essa expressão, menos preguiça, né? Porque, claro, ficar em casa, olhar a televisão, ler um jornal é mais fácil do que abandona tudo isso e vai. Né? Jesus não ficou em casa, gente. Ele saiu, né? Não tinha nem travesseiro. Ele foi para o mundo pregar, exemplificar, influenciar. Essa palavra parece que tem uma conotação ruim, mas ela é maravilhosa. Desde que eu li hoje sobre influência do Espírito, eu falei, caramba, é isso? Nós precisamos influenciar mais, mesmo que seja difícil, porque às vezes ela começa a falar, e lá vem? Lá vem, né? Tá, tá bom. Vou falar mais um pouquinho só e depois você pode procurar outra coisa, né? Mas vou falar assim, eu quero influenciar sim. Eu quero ser, a partir de hoje, mais do que nunca, alguém que influencia muito na vida de quem está do meu lado, quem está próximo, quem está longe, quem está se correspondendo comigo por carta, por telefone, por WhatsApp. carta, acho que nem existe, mas... Existe. Enfim. Então, gente, é isso. Não sei se vocês perceberam, eu trouxe algo para falar, mas o momento exigiu de mim essa empolgação de falar de algo que está vivo, que está aqui, está em todos nós. Todos nós vamos sair daqui, vamos para casa para saber de algum resultado. Uns mais ansiosos do que outros. Né? Uns até nem ansiosos vão dizer, não vai mudar nada, vai ficar tudo igual, mas olha só, vai mudar se a gente quiser. Vai mudar se a gente se tocar que pode mudar. Vai mudar se a gente começar a querer influenciar. No dia da posse, podemos ir e nos colocar à disposição, não partidariamente, mas colocar a intenção de ajudar, de apoiar, o que precisa. o que é que um município precisa da gente? O que é que uma sociedade precisa da gente? O que é que uma escola está fazendo? Como é que estão as coisas na escola? Quem está dando aula? Quem é que está recebendo aula? Como é que estão as nossas crianças? Como é que estão os feirantes? Como é que estão os comerciários? Como é que estão todas as categorias, todas as classes, todas as pessoas que fazem a nossa sociedade e que, portanto, caminham conosco em direção ao progresso espiritual. Todas elas. Eles não falam aqui para a gente não fazer nenhuma diferença, para que amemos e procuremos não melindrar a nenhum daqueles com quem nos encontrarmos. porque também a gente tem com muita facilidade a gente, ó, aponta o dedo. E cansamos de saber por aqui de vários palestrantes que você aponta um e tem três para cá. Alguém falou quatro, mas são três. Porque esse está para cima. Então, é isso. Que possamos influenciar a todos aqueles que estão ao nosso alcance que podemos falar que temos uma determinada influência, sim. Que bom que podemos ter influência sobre algumas pessoas. E que essas pessoas possam ser influência na vida das outras. Que, de pouquinho em pouquinho, nós conseguimos uma sociedade que caminhará para um mundo de regeneração. E que lá, todos esses esses melindres, todas as coisas políticas terrenas, poderão ser muito mais suaves, porque o bem vai estar bem mais influente. Então, é esse o meu desejo. Espero que tenha falado com uma linguagem bastante direta e clara também, porque o Kardec fez isso com uma maestria que a gente nem sempre consegue transmitir, mas ele não deixou de falar, ele não deixou de apontar. Quando ele trata das leis, sociedade, igualdade, liberdade, ele fala isso politicamente, ele influencia a todos nós que possamos seguir uma linha ética, moral, de fácil entendimento. Mas é óbvio, no nível que estamos ainda de difícil a aplicação muitas vezes, mas nós já podemos alguma coisinha fazer. Que todos nós possamos, então, refletir e que tenhamos, assim, que seja quem for, um bom governante e bons vereadores para representar a nossa cidade e que possamos influenciá-los em alguma coisa para o bem comum. Uma boa noite, uma boa semana. Vamos passar agora para a segunda parte da explanação, cujo tema é um tema importantíssimo, que constitui o terceiro princípio básico da doutrina espírita, que é a reencarnação. Primeiro vem a existência de Deus, depois a existência e sobrevivência da alma e depois a reencarnação. Reencarnação é essa que nós estamos usufruindo nesse momento agora, dessa oportunidade que Deus nos dá. Tem que ligar lá para mim. Bom, muito boa noite a todos, né? É um tema, conforme ele falou, assim, de muita importância para todos nós. porque é uma certeza, nós todos aqui vamos desencarnar. Ninguém precisa ter dúvida, né? Eu acho que só apaga o daqui, o de lá fica, né? Então, a gente não tem dúvida quanto a isso. Todos nós, enquanto espíritas, não temos dúvidas que vamos desencarnar. e para, assim, para nosso conhecimento, a gente vai olhando, os russos fotografaram uma alma deixando o corpo. Olha só, os russos, né? Estão lá na frente já com essa tecnologia e eles conseguiram essa fotografia. Então, para iniciar, para falar de reencarnação, nós temos que falar de desencarnação, porque nós ainda estamos na matéria. E enquanto na matéria, nós depois vamos embora, mas estamos aqui até uma nota, né? No dia 23, desencarnou um senhorzinho que sempre vinha aqui, o seu Paulo Aquino, uma pessoa, assim, muito querida, nossa, e nós estivemos lá, Ivan, Magui, eu, e que ele, com certeza, está recebendo de nós essas vibrações, porque era frequentador assíduo, sempre aqui na segunda fileira, um senhorzinho, às vezes com um palitozinho e tal, né? Então, ele já passou por essa experiência de deixar o corpo, né? O momento da desencarnação em que o espírito deixa o corpo foi capturado pelo cientista russo Konstantin Korotkov, que fotografou uma pessoa no momento de sua morte, com uma câmera, logicamente, especial, né? bioeletrográfica. A imagem obtida usando o método de visualização de descarga de gás, uma técnica avançada da fotografia Kirlian, que essa fotografia Kirlian foi muito comentada durante muito tempo, até entre os espíritas, né? Porque ela fotografa os espíritos em várias situações, isso tem muita coisa também disso na internet. Então, essa fotografia mostra em azul, aqui está tudo amarelinho, né? Não sei. Mas, com certeza, foi assim, um momento, assim, bem interessante, né? E que, primeiro, né? De acordo com esse cientista, o umbigo e a cabeça são as partes que primeiro perdem sua força de vida, o que seria a alma, né? A virilha e o coração são as últimas áreas que perdem antes do espírito se lançar no infinito. Em outros casos, conforme ele observou, o espírito das pessoas que sofrem morte violenta ou inesperada, habitualmente, se manifesta em estado de confusão. E a energia que a representa se manifesta perturbada e retorna ao corpo nos dias subsequentes à morte. Este fato, possivelmente, é devido ao excesso de energia não utilizada. Então, eu achei interessante trazer isso aqui para cá, porque o momento agora, né, da gente estar estudando Kardec. Kardec foi aquela pessoa, como a Deide comentou, né, de muita importância. Ele deixou uma marca muito importante que é essa doutrina, né, que nós estamos estudando. E a reencarnação não foi criada por Kardec. Ela já estava no planeta, já sendo estudada e sendo pesquisada, de mil a seiscentos anos antes de Cristo, sendo estudada na Índia. Então, foi uma, foi uma, foi um assunto, assim, bem pesquisado, bem estudado, e Kardec não poderia deixar de abordar a reencarnação como, a espiritualidade, né, como princípio básico. Porque do momento que a gente tem notícia que nós estamos aqui de passagem, nós temos que ver a vida de forma diferente. Nós não podemos ficar aí deixando a vida passar em brancas nuvens, né. Então, está aqui, né, que a reencarnação surgiu no norte da África, da Índia, entre os anos mil e seiscentos antes de Cristo, exatamente na época em que Davi e seus descendentes governavam Israel até a queda de Jerusalém. A primeira referência à ideia de reencarnação tem, no mínimo, dois mil e seiscentos anos. Aparece nas Upanishads, que são as escrituras sagradas do hinduísmo, até hoje, a maior religião da Índia. Foi com o espiritismo que deu o primeiro grande impulso a essa ideia com Allan Kardec na França. E o segundo grande impulso nasceu nos Estados Unidos com a Helena Blavast e o americano Henry Stel. Eles criaram a teosofia, então também são pesquisadores da reencarnação. Bom, mas vindo para cá, o que é a reencarnação e para que serve? Então, aqui é que nós vamos nos ater mais. Então, reencarnar é voltar a viver num corpo físico, é uma oportunidade de aprendizado como prova de amor de Deus para os seus filhos. Só através da reencarnação se prova a justiça e a bondade de Deus, pois é a única explicação racional para desigualdades sociais existentes no mundo. Isso aí está sendo abordado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, item 4. Mas como explicar o fato de crianças que morrem em tenra idade enquanto outras vivem quase 100 anos? Como explicar os que nascem com saúde perfeita enquanto outros nascem com deficiências até mesmo grosseiras? Nós temos aqui no centro aquele plástico, que o Zé Manel elaborou com muito carinho, aonde a justiça de Deus das deficiências físicas e as desigualdades sociais. Então, isso aí é para a gente parar e pensar. Ainda tem gente que acha que isso é bobagem, isso não existe, não. Reencarnação não existe, não. Existe sim e faz parte das leis de Deus. Vai reencarnar quem acredita e quem não acredita. Isso não adianta a gente querer fugir. Nós estamos na Terra que é a escola das nossas almas. Nós viemos aqui para progredirmos, para evoluirmos, para buscarmos um aprendizado constante. Nós não podemos ficar aqui de turistas. Viemos, vivemos e vamos embora. Não, nós temos que ter consciência que estamos aqui de passagem em busca da perfeição. Então, somente a reencarnação que vai dar a chave para esses mistérios das crianças. crianças que com tenridade já demonstram um saber profundo. Ou então crianças que já nascem cheias de problemas físicos. Isso aí, onde está a justiça de Deus se a gente não for analisar e pensar com relação a isso? Então, com as múltiplas experiências que temos no corpo, nós adquirimos a chave de aprimorar o conhecimento que ainda nos faltam no campo do intelecto e da moral. Além de reatar amizades e inimizades do passado. A gente tem sempre observar que nós não somos santos, não, nós temos muitos erros cometidos no passado e nós temos que ressarcir perante a lei. E aí nós colocamos aqui tipos de reencarnação. Nós temos aquela reencarnação que é compulsória, ou seja, é aquela em que acolhe o espírito sem prévia concordância dele, até mesmo de seu conhecimento e por sua índole própria dos espíritos com grau de perturbação, impede a análise clara da situação cujas faltas são tão graves que anulam a liberdade de escolha. Então, você vai reencarnar, sim, você vai viver com dificuldade, sim, e ainda vai dar graças a Deus lá na frente. Então, nós temos a compulsória, nós temos a reencarnação livre, nós temos aquela que é proposta e temos aquela que é acidental, que acontece que nós vamos ver que não é tão acidental assim. Então, a proposta é aquela que leva em consideração o livre arbítrio relativo de que dispõe o espírito. Os mentores analisam caso a caso, estudam, observam como está aquele espírito e os seus débitos e os seus méritos e eles programam uma reencarnação, você vai viver em tal lugar, você vai ter tantos problemas, você vai ter tantos filhos e você vai conseguir com certeza diminuir, se passar sem lamúrias, sem sofrimentos, porque a gente tem que passar pelas dificuldades e pelos sofrimentos com fé em Deus, nós não podemos ficar cabisbaixos, coitadinhos, nada disso, nós temos que observar como oportunidade maravilhosa que temos de estarmos reencarnados, estarmos num corpo, isso aí nós temos que analisar e observar, porque às vezes nós estamos passando pelas dificuldades, mas nos colocamos como coitadinhos, não, o espiritismo, conforme nosso irmão Rogério falou semana passada, é para otimismo, é para levantar os ânimos, aquecer corações, então se a gente está passando por dificuldades e por problemas, vamos agradecer a Deus aquela oportunidade e tocar o barco em frente, não vamos ficar lamureando, sofrendo e sentindo pena de nós mesmos, então, a livre, já falei a proposta, agora é a livre, né, livre é aquela que é própria dos missionários, eles vêm aqui na Terra e com certeza, né, já estão perto da redenção em termos de sofrimentos materiais, então eles vêm numa missão, numa tarefa nobre, e é aquela própria dos missionários, espíritos redimidos perante a lei divina, ou próximos da redenção no plano terreno, né, são os que possuem ampla liberdade de escolha, chegam ao plano material para desempenho de tarefas elevadas em qualquer segmento do conhecimento humano, tanto nas ciências como na filosofia e religião, nestes últimos eles vão se tornar um Sócrates, um Buda, um Krishna e notadamente Jesus, então, são espíritos que vêm em missão aqui na Terra para deixar marcas luminosas aqui no planeta, mas todos nós podemos fazer isso, transformar uma determinada aprovação, uma determinada expiação em meios de alavancar o nosso progresso, não nos colocarmos como coitadinhos, aqueles que estão aqui carregando o mundo nas costas, nada disso, volto a dizer, a reencarnação é uma oportunidade valiosa, é uma oportunidade de crescimento espiritual e quanto mais nós esforçarmos hoje, amanhã nós vamos ter sim reencarnações livres, não que seja na Terra, mas nós podemos reencarnar em outras orbes, porque na casa do pai há muitas moradas e lá também continuarmos desempenhando tarefas nobres. E aí nós vamos para a reencarnação acidental. Essa daí é complicada, não é? Bom, há circunstâncias diversas que promovem alterações no planejamento reencarnatório, que pode ocorrer sem detalhamento necessário nos casos de reencarnações acidentais. Ocorre uma reunião sexual fortuita, o espírito que esteja próximo ao casal será atraído, está até entre aspas ali, pelo óvulo fecundado. Mecanismo automático, por vezes incompreensíveis, na nossa visão curta, encarregar-se-ão de propiciar lições de aprendizagem que o espírito nessa circunstância eita, isso aqui daqui a pouquinho a gente vai pegando o jeito. Necessite. Nesses casos encaixam-se os reencarnantes oriônicos de estupros e outros acidentes semelhantes. O suicídio, por exemplo, é algo não planejado. Ninguém vem na Terra para se suicidar. Ninguém. Aquele que achar está errado. O suicídio é a maior agressão que um ser encarnado pode fazer com relação às leis de Deus. Então, depois, vem lamentar. Não pode. Nós não podemos nunca enveredar por essa porta. Nunca. Porque é algo realmente catastrófico para aquele espírito. Então, depois vem, sim, uma encarnação acidental, não queria vir, mas vem e vai ter que passar pelas dificuldades que estão precisando. Então, a gente tem que estar sempre muito vigilantes. Não deixarmos jamais esse tipo de pensamento entrar em nós, tomar conta da nossa mente. Vamos sempre lutar contra isso. Nós sabemos que Friburgo está cheio de casos e casos de tentativas e até mesmo há pouquinho tempo, há pouquinho dia, lá perto da minha casa. Então, a gente está vendo que os espíritos estão com uma dificuldade muito grande de entender o mecanismo de Deus nos colocando aqui. E querem fugir dessa vida. Não tem como. Se nós reencarnamos e estamos passando por dificuldade, vamos agradecer a Deus e colocarmos sempre de coração aberto, procurando sempre tirar qualquer tipo de pensamento negativo da nossa alma. Então, sempre que alguém vai reencarnar, existe uma programação. Existe, nós temos o nosso amigo espiritual, nós temos o nosso, aquele que vai sempre velar por nós. Então, vamos buscar conexão com ele para que nós jamais venhamos a cair numa reencarnação acidental por nossa culpa mesmo. Então, o suicídio é uma forma de alterar um planejamento que foi elaborado com tanto carinho pelo aquele que está preocupado com o nosso crescimento espiritual. Então, em que momento a alma se une ao corpo? Então, está lá no livro dos espíritos na questão 344 que a união começa na concepção mas só se completa por ocasião do nascimento. Ali sim, o espírito está senhor daquela reencarnação. E quantas reencarnações nós tivemos ou teremos? Às vezes a gente fica curioso, será que eu já vivi aqui? Será que eu já passei por esse ambiente? Tem hora que me vem algo na mente? Parece que eu já passei numa outra cidade? Parece que eu já estive aqui. Então, a gente tem que ver que não se pode precisar do número de reencarnações que uma pessoa já teve. Por isso, depende do estado evolutivo em que se encontra o espírito. ninguém pode dizer se já teve essa ou aquele número. Ah, vou viver mil reencarnações, vou viver cem reencarnações. Nós não podemos jamais parar e pensarmos assim, uns espíritos evoluem mais rápidos por seu maior esforço, portanto, necessitam passar menos números de vezes aqui na matéria. Outros são mais lentos, permanecendo mais tempo no mundo do sofrimento. Então, são preguiçosos, não é? Ah, eu vou deixar, tenho tantas reencarnações ainda, não vou me esforçar muito nessa, não. Eu estou tão cansado. nada disso. Vamos aproveitar cada amanhecer, né, quando surge o sol, aí tem uma pessoa que às vezes me criei e fala assim, você já acorda com um pique? Mas nós temos que ter esse ânimo, gente. Se a gente não tirar do fundo do nosso coração o ânimo, a vontade de vencer as nossas limitações, nós vamos estar perdendo tempo ainda na matéria. Então, vamos agradecer a cada amanhecer e a cada anoitecer que a minha noite possa vir para eu ser útil, quando meu corpo descansa, que eu possa galgar planos espirituais e ser útil. Aí sim, eu não vou estar perdendo tempo na minha atual reencarnação. Agora, se a gente fica lá, clicando na televisão, vendo os filmes mais violentos possíveis, porque é isso que passa, né? Problemas em cima de problemas. O que vai acontecer? Nós vamos ter uma noite perturbada. Nós não vamos relaxar com profundidade, deixarmos aquela matéria que nos prende e galgarmos os planos espirituais. Então, nós precisamos colocar ambientes propícios para voarmos os nossos voos espirituais. Então, tudo dependerá de nós. Quanto mais rápido progredirmos moral intelectualmente, menos reencarnações teremos que sofrer. Porque às vezes a gente acha que está sofrendo e às vezes não está precisando sofrer mais ainda para se ressarcir perante a lei de Deus. Às vezes a gente está achando que está ruim, mas era para estar sofrendo muito mais. Então, aí sim, nós vamos chegar a espíritos puros de acordo com o nosso desempenho e mais tarde, quem sabe, seremos exemplos de espírito como foi para nós, como é para nós o nosso mestre Jesus. E quando chegarmos à perfeição, bom, agora eu sou um espírito puro, e agora o que faremos? vou me esforçar tanto para que? Seremos encarregados de cumprir os designos de Deus, colaborando com a manutenção da ordem universal e transformando-nos em seus mensageiros nos mais diversos mundos habitados. Foi o que eu comentei ainda há pouco. Esse mundo tem muitos planetas aí fora precisando de espíritos para ajudar nessa tarefa que Deus manda para a gente. Ah, mas eu não tive a chance de estudar nada nessa minha atual reencarnação, como é que eu vou pensar em ser um espírito puro? Nós precisamos estar preocupados em evoluirmos moralmente, isso não depende de intelecto. Quando nós estivermos no plano espiritual, com um clique assim, nós absorvemos muita coisa de uma forma muito rápida. Agora, moralmente, não. Moralmente depende do esforço que fizermos para a nossa evolução. Procurarmos sermos amigos, sermos companheiros, sermos fraternos, e procurar sempre sermos politicamente, conforme a nossa irmã falou, vizinhos bons, familiares bons, deixarmos marcas luminosas aonde nós estivermos. Um sorriso, um agrado, isso é tudo de bom. Coisa triste é quando passa alguém com... Então, a gente... um sorriso, um bom dia, como está, um boa tarde, uma boa noite, isso tudo é uma demonstração que nós estamos solidários, nós estamos preocupados com aqueles que nos cercam. Então, nós temos que fazer isso. Isso é evoluirmos moralmente. O intelecto nós adquirimos através dos livros, mas essa vida de relação que nós temos que ter aqui na Terra vai depender da nossa parte moral. Isso nós temos que nos esforçar, né? E eu já vi que não vai dar nem pra metade, né? O Espírito reencarna sempre no mesmo século? Nós sabemos que não, né? Às vezes ele vai reencarnar muitas vezes como mulher, outras vezes, muitas vezes como homem, não importa. Por quê? Cada Espírito vai ter que desenvolver sensibilidades propícias a cada sexo. Por quê? O Espírito é assexuado, ele não tem sexo. O que tem sexo é o nosso corpo. E nós não precisamos também ficar preocupados, né? Vocês homens, né? Ah, eu nasci várias reencarnações como homem. Quando eu nascer como mulher, eu vou ser uma pessoa diferente? Não vai ser mulher mesmo, vai desenvolver aptidões normais do sexo feminino. Ou então eu reencarnei muitas vezes como mulher, eu quando vier no corpo masculino, eu vou ser um homossexual? Nada disso. Aí nós temos sempre que nos preocupar com o nosso desenvolvimento moral. Por quê? O sexo não muda em nada a nossa conduta enquanto aqui na Terra, né? Qual a... Eu acho que aqui eu vou deixar porque aí já vai entrar em prova e expiação porque nós já estamos sendo alcançados pela hora, né? Então, fica aqui, né? Se o espírito reencarna no mesmo sexo e vocês deu pra entender, né? Que nós temos muitas experiências aqui na matéria e nós temos que aproveitar todas elas. Tirarmos proveitos dessa oportunidade abençoada que estamos tendo. Quando nós tivermos, né? No nosso momento de partida deixarmos essa nossa matéria bruta vamos procurar, né? Sempre nos sintonizar com os nossos amigos espirituais e termos a certeza que dali a pouquinho nós vamos retornar. Nós vamos voltar. ou pra este orbe, né? Essa terra que nós amamos, né? É linda, é maravilhosa. Nós só temos a agradecer a Deus a oportunidade que estamos tendo ou em outros orbes de acordo com a necessidade da nossa evolução espiritual. Nós agradecemos, né? A todos vocês pela oportunidade que estamos tendo. Tenho certeza que todos nós hoje votamos de uma forma consciente, nós enquanto espíritas, né? Tivemos a oportunidade. Temos que agradecer a Kardec por estarmos tendo esta oportunidade de termos acesso a essa doutrina que é muito boa e que é uma alavanca propulsora de nosso progresso. Muita paz para todos.